Música Bem-vindos a São Miguel das Missões, como dizem os... É... O Japão de Matouro Olha a entrada da cidade, que bonita Música Música Oi gente Oi Chegamos aqui em São Miguel das Missões E olha só que lindo que é aqui Muito bonito Aqui você, chegando na Secretaria de Cultura Pega um mapinha e um radinho E vamos ouvindo a história dos jesuítas que chegaram aqui Aqui estamos no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo Popularmente conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões A redução de São Miguel fazia parte do programa evangelizador dos jesuítas Que reuniam indígenas com o objetivo de convertê-los à religião católica E formar comunidades autossustentáveis Foi fundada num tempo em que o território era domínio espanhol Esta redução foi a mais notável dos sete povos Que se tornaram parte importante da história do Rio Grande do Sul e do Brasil A construção da igreja de São Miguel durou 10 anos e foi concluída em 1745 O projeto foi inspirado na igreja de Jesus de Roma, sede da Companhia de Jesus Em 1828 o monumento foi depredado durante os saques que ocorreram durante a guerra de Cisplatina E também sofreu a ação dos aventureiros que buscavam o tesouro dos jesuítas E da retirada de muitos materiais para uso em outras construções Em 1886 os telhados ruíram e o pótico desabou Os povoados seguiam um modelo urbano espanhol Composto de praça, igreja, colégio, oficinas, hospitais, hortas e moinhos Com a ajuda do mapa e o áudio explicativo Conseguimos identificar onde ficava a localização de cada um desses lugares Sentimos falta de um indicativo correspondendo ao mapa Mas nessa figura a gente consegue ter uma ideia de como era o povoado naquela época O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo recebe visitas de terças a domingos Essas ruínas foram declaradas patrimônio mundial pela Unesco em 1983 Estamos no Parque das Fontes Missionárias E nós viemos fazer uma caminhadinha aqui Olha que bonita E chegamos na fonte? Eu acho que sim Parece que sim Olha os bambus É, bem pequenininho Olha, parece um desenho É, bonito Mas dizem que essa água não é potável, né? Bem bonito aqui Deixa eu chegar lá perto pra filmar o desenho Uma coisa bem interessante que a gente está vendo aqui no sul É que eles estão enfeitando as pracinhas para a Páscoa Olha que bonito, gente Aqui é a Praça do São Miguel Arcanjo Toda enfeitada para a Páscoa E essa é a igreja de São Miguel Arcanjo Muito bonita também E a chuva está se armando ali Vamos embora Olha só, gente Que linda Essa estátua São Miguel Arcanjo Defendei-nos e protegei-nos do mal Amém Oi, gente Oi Estamos aqui tomando um cafezinho de fim da tarde Que a gente gosta de tomar um cafezinho no final da tarde E olha só A nossa vista Olha o pôr do sol que está rolando Na nossa janela da frente Olha Ah, isso não tem preço não, viu, gente? Não tem preço Continuando nossos passeios pelas missões Chegamos em Santo Ângelo Olha só que linda essa igreja Muito linda E aqui é a praça Esse é o pórtico de entrada Ele representa a simbologia que liga a época presente ao passado No alto está esculpido em bronze O anjo da guarda abençoando o índio Que bonitinho Olha que lindo Vamos lá Vamos lá E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal